Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização da Cogna. Sim, vamos falar sobre Cogna em 3 pós-resultado do terceiro TRI. E as pautas do vídeo de hoje serão as seguintes, pessoal. Destaque para a Vasta e o seu crescimento de receita continua, tá? Rebite da receita, destaque aqui para a sua amortização do prejuízo, diminuição do mesmo e se for para aquele lucro líquido ajustado, bonitão, maquiado, rolou até lucro, tá? E não foi prejuízo nesse acumulado aqui dos nove primeiros meses de 2023, já sem os ajustes, não. Prejuízo, mas o prejuízo ele é 70% menor, então a gente vai falar sobre isso. Vamos comentar também sobre sua geração de caixa que vem relativamente forte, isso anima bastante os investidores, por isso que o papel até está subindo. Lógico que a Bolsa toda está subindo, mas a Cogna tem fundamento para subir, pessoal. Sua alavancagem vem caindo, os Covenants estão lá em três vezes dívida liquida e bichida, então tende a ter um ano de 2024 com cenário macro favorável, com curva e Selic cedendo, principalmente a Selic. A curva a gente nunca sabe qual vai ser a direção total do ano, mas pelo menos no curtíssimo prazo é isso que está acontecendo, por isso o boom da Bolsa, junto também com uma boa expectativa chinesa, boa expectativa de commodities. E por fim, pessoal, a gente vai comentar sobre análise técnica, análise técnica aqui no mês inteiro, pessoal, vai ter merchan. Temos aí o cupom da Black Friday do mestre, do mestre, perdão, do macro trader, e também temos o novo canal de análise técnica que eu abri, o projeto para 2024, para vocês que querem não ter investimento financeiro, mas demorar um pouquinho mais para consumir os conteúdos, tem um canal novo de análise gráfica, link na descrição. Para você que quer otimizar e realmente já começar 2024 manjando tanto de macro como também de análise gráfica, e os dois juntos bonitinhos, temos o cupom macro trader, ambos na descrição do vídeo para vocês. Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Amazonia, analista, CNP e técnico, e esse aqui é o Clube dos Dividendos, nós temos dois vídeos, um a dois vídeos por dia aqui no YouTube. Certo, pessoal? Então ative as notificações. Bom, vamos lá. Esses vídeos sobre empresas que estão em processo de turnaround, como é o caso da Cogna, pessoal, são mais sucintos, e o que vira e mexe, a depender aqui da temporada, a depender da volatilidade, faço vídeos mais simplórios para vocês, sem falar muito do macro, da narrativa, dos fundamentos, do valuation, e depois análise técnica, que é o padrão normal do vídeo. Esse aqui, pessoal, falando sobre Cogna, para você que está posicionado, o resultado não foi ruim, apesar do prejuízo, no terceiro trimestre, ajustado, tudo fica bonito, por isso que eu falei que é lucro, mas sem o ajuste, vai para prejuízo, e a empresa está, sim, enxugando custos, estabilizando geração de cracha, e, no caso da Vasta, está crescendo. Então eu teria muita atenção na Croton Med e na Vasta. Na Croton Med e na Vasta, a Red Balloon também, a sua parte de ensino técnico, está crescendo, está interessante, mas a mais robusta, que tem capitalização nos Estados Unidos, tem estoque por lá, não é a ADR, é a Vasta. Aqui está a tecnologia, aqui está o software, aqui está os serviços de subscrição, mensalidade, aqui está o governo, estados com potenciais clientes. Então se eu tivesse algum tipo de avenida de crescimento e tese para manter minha posição e até aumentar a Cogna para 2024, seria estudar a Vasta. Quais são as barreiras de entrada, o quão tecnológica é, quais são as vantagens em relação aos outros softwares que são criados no mercado. Esse crescimento de receita de 36%, pessoal, é interessantíssimo. Olhando para um 2023, que nós estamos tendo aqui, nesse momento, uma certa paralisação, acomodação da atividade econômica, não mais estamos crescendo, depois de um bom dois trimestres, dois primeiros trimestres de 2023, a gente agora está meio que estabilizando. O terceiro TRI reporta um crescimento de 36% em relação a 2022. Se nós olharmos para o ciclo de 2023, um crescimento de 24%. Então esse crescimento é muito bom. Esse crescimento é muito, muito, muito bom mesmo. Certo, pessoal? Depois, nós vamos aqui para a diminuição do prejuízo, ou a melhora dos resultados da Cogna, também na última linha, sem ajuste, ainda não é lucrativa, vai ser difícil fechar esse ano lucrativo, vai depender do quarto TRI. A sazonalidade do quarto TRI não é das mais favoráveis, a gente sempre vai estar olhando para o primeiro TRI ali, para as novas matrículas e todo aquele nuance do ano novo. Então, bem interessante olhar aqui para essa evolução, essa diminuição de 70% no não ajuste do seu prejuízo, isso é importante. Então, você que está na Cogna há um bom tempo, esse momento é o menos pior. E a geração de caixa, acho que isso, acho que essa ponta, essa parte da sua conta é o que mais deixa você entusiasmado com o potencial futuro, não de longo, mas de curto e médio prazo da companhia. Então a empresa vem gerando caixa, pessoal. Depois dos investimentos e também das suas despesas, ela consegue, de certa maneira, gerar algum tipo de caixa. Despesas extraordinárias, que eu digo. Olho nas despesas com marketing. Vamos entrar em 2024, um ano realmente interessante para todas as empresas do setor educação. Agora nós temos a FIES de volta, temos também passado um ano de governo e atividade econômica, de certa maneira, estável, com o macro melhorando, curva de juros, taxa de juros cedendo. Nós temos aí um contrato, contratado, melhor dizendo, até junho, julho do ano que vem, de corte de selic. Então isso é importante, ver se essas empresas conseguem, de fato, performar. Não vai ter nenhuma grande bigorna nos pés dessas companhias. A Cogna vem gerando caixa. É justamente essa geração de caixa que mantém a alavancagem cedendo. Então a alavancagem hoje, abaixo das duas vezes, é muito importante. Ela consegue ter crédito, ou pelo menos viabilidade de crédito interessante e com margem. Então vejo que se o mercado melhorar, pode surgir mais um follow-on? Pode, mas eu creio que o mercado vai comprar. Porque a Cogna é a maior do setor. Se está azeitando e tem essa venda de crescimento, o que avasta, pode de fato ser um diferencial para a companhia em 2024. 2024, de olho nos contratos feitos com governos. É muito importante. Acho que a vasta é a grande venda de crescimento da companhia. Sempre vou dizer isso nos últimos vídeos, eu tenho comentado. Tá bom, pessoal? Então aqui a alavancagem cedendo, geração de caixa ocorrendo. Está faltando a última linha. A última linha está diminuindo o preju. Ainda não é lucro quando a gente tira os ajustes. No gráfico, pessoal, se você gosta de análise gráfica, quer aprender aqui de maneira rápida e organizada, de novo, o Merchant está na descrição. Macrotrader, esse é o treinamento do clube. Eu faço o Merchant uma vez por ano praticamente, que ou algumas vezes, bem poucas, não é o forte aqui do canal educacional. Mas nós temos e essa semana aqui vai rolar a atualização. Todas as atualizações do Macrotrader, pessoal, até eu chegar lá possivelmente nas opções, serão gratuitas. Então aproveite, é como uma ação. Você vai comprando, o valuation dela vai esticando. O Macrotrader começou lá com duzentão, hoje está em quinhentão, mas tem o cupom da Black Friday. Isso tudo na descrição para vocês. Gosta de macro, pessoal? Gosta também de análise gráfica? Um pouquinho de valuation, por que não? Tem também lá no treinamento. Aproveite. O link é o primeiro da descrição. A parte aqui. E se você não tem grana, pessoal, para investir, não tem problema. Continue aqui comigo no Clube dos Dividendos e se inscreva no canal de análise gráfica, tá? Que eu criei. Vai intensificar ali os conteúdos em 2024. Então os dois links estarão na descrição, os dois primeiros, tá? A Cogna, pessoal, olhando aqui para os preços, eu coloquei vários pedágios, porque o fluxo de queda já acabou, 60%. O último aqui foi muito próximo de 60%, tá? E agora eu comentava com vocês no último vídeo que eu estava de olho muito mais para esse fluxo aqui, ó. Voltar. E barabim, barabom, não foi perfeito. Tivemos aqui um pouquinho a mais do esperado, mas chegamos em uma grande região de desconto. Não foram tocados todos os pontos. Então para você que está conectado na Croton, pessoal, na Cogna, 264, 250, 218, tá? São os principais suportes para você realizar até no mínimo os 377 e aí o grande preço de estabilidade para o longo prazo, né? 423, 424, que é a IPO. Basicamente isso, a IPO. Pessoal, o ciclo de alta que eu espero para a Cogna, pessoal, é um ciclo bem robusto, tá? Eu sou o copo meio cheio para a companhia, então é todo esse ciclo aqui de 2010 até por volta de 2016, porque agora nós temos praticamente mais 3 anos aí de crédito subsidiado para o setor, macro no curtíssimo não sendo desfavorável, então por mais que a atividade econômica não seja tão pujante, nós vamos ter queda de juros, tá? Então isso pode ser interessante, por isso que eu coloco para vocês. Para o curto prazo, 218, 250, 264, são os descontos e o único alvo, os únicos alvos é a região do 377 até os 423, pessoal. Fim do desconto para o holder, minha opinião, 377, 444, 423. Quem conseguiu comprar na bacia das almas comprou abaixo do IPO, tá? Que é a faixa amarela. Tudo acima, você entra por justo e também na expectativa que a companhia está mais parecida como eu imagino, né? Vai crescer, voltar a crescer e ter ali no curto prazo um bom rendimento. Lembrando, esse empresário, esse grupo aqui, pessoal, passou pelo pior dos mundos, né? Passou por um super valuation, super atratividade, crédito subsidiado, etc, etc, e o fim do Fies. Depois passou por não mais presencial, vamos para o EAD, vamos para o digital, teve que se reinventar, criou até a Vasta recentemente, ou seja, imagina a experiência, tá? Desses administradores aqui. Acho que a Cogna tem um baita de um plantel aí de um capital humano bem forte porque a empresa foi extremamente cíclica no curtíssimo prazo. Então, eu realmente fico de olho para ver quais serão as surpresas da companhia para o futuro. Certo? Feito isso, um grande abraço, pessoal. Próximo vídeo. Tchau, tchau.